é o velho 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 vamos que vamos galera do YouTube beleza aqui quem fala mais uma vez eu tá trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento só que eu desenho para vocês uma partidinha onde eu joguei no PlayStation 3 um Call of Duty Black Ops 2 com meus parceiros Então vamos lá galera é o ensino é um pós-comentado mas a partida foi totalmente ao vivo então vamos lá vamos curtindo aí não esqueça de deixar o seu like aí para ajudar na avaliação e na divulgação então vamos a gameplay e é nóis e vamos lá galera vamos lá certo opa que porra é essa aqui tô na visão do presinho aqui mano drogadinho mata mata equipe aqui com a galera muito foda com os parceiros aqui jogando no PlayStation 3 certo molecadinha molecadinha aí a master opa pegamos o primeiro ali cadê meus primeiros aqui é o Malouco já pegou vários estamos aqui com o Malouco fala aí Malouco também temos aqui o prezinho tem um capeta que tá com o headset aí do demônio aí mano o papé pega o segundo não pegou agora volta para buscar ele volta que ele vai vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, olha ali, olha aqui, opa, não harda não, sniper, não harda não, que você toma na besta, seu otário, nossa, cadê, 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 oh, hardando de novo, tio, não aprendeu ainda, ou é que quickscope ou é headshot na cara, seu otário, na cara, opa, 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 matamos mais um, pegamos três aqui, olha, peguei um coleiro de pobre já, um versat de anão, cara me deu o hit, coitado, velho, chego lá e do ateneiro e foda, cadê, 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 tem uns cara vindo aqui, oh, roubaram-me aqui, oh, gago, filha da fé, vou virar aqui, certo, que ali não dá pra ficar não, ali não dá pra ficar não, lindo, meu cu, velho, me explodindo agora, cadê, cadê, nossa, o bagulho virou lindamente, só no flap flap aqui, hein, cadê o cara, o Franco atirador, cadê o cara, o Franco atirador, ah, o dunk é 8-1, tava 5-0, mano, ah, o Prezinha, alguém é muito ganho, Prezinha, lascada de rola, né, mano, opa, peguei mais um aqui, eu estou só 5-0 também, chupa mundo que eu não me chamo Raimundo, vai, vai jogando comigo, aqui é monstro, caralho, que é profissional, ave maria, quem foi o besta, eu abaixei, eu quei o gosto, foi embora, ave maria, o cara aí, velho, na janela, enfiando, nossa senhora, o Roryuguefano em mim ali, porra, fiquei olhando pra bolsinha da bete que o cara tinha jogado ali, bolsinha da bete, cadê o cara, velho, eita, 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 ah, os miseráveis tá tudo correndo, é isso mesmo, é, não, velho, a Giovanni Ribeiro, você caga muito, velho, dois pra ver, faz isso aí, toma, dois pra ver saco, você morreu, aham, af, mano, vai se ferrar, Giovanni Ribeiro também me matou, velho, quero load-san nessa parte dele, maluco, eu não uso load-san, eu uso MP e virtual, ah, o cara tá aqui, ah, chupa trouxa, chupa trouxa nessa casinha marota, pega mais um, pegamos ali, outro, e tem mais outro ali, querendo, ah, lá, tem dois, tem dois, tem dois, falta de um, tem dois, nossa senhora, errei todos os tiros, Jesus, mata esse, obrigado, obrigado quem me salvou, vocês são muito, ave, mano, o cara reforou uma granada, aleluia, ali, ó, mandou em nome do pai, o Bogue bateu na árvore, quicou e catou na minha canela, vai se ferrar, velho, é a velha coisa de sempre, porque se der uma chuva de xuxa, no meu colo caiu um Pelé, né, velho, tinha que cair em minha, porra, dá, bateu na árvore, bateu na árvore, cara, eu vi pelo replay, o cara rifou pra cima, o Bogue bateu na árvore, caiu, tipo, totalmente ao contrário do que era pra cair, opa, peguei mais um aqui, salvei alguém ali, acho que salvei o gordinho ali, hein, mano, salvei o bacon ali, mano, ó, o cara aqui, ó, ó, ele tá, por que que ele tá aputado, pergunta pra ele, por que que ele tá aputado, não, nem responde, velho, ele tem, ele tem uma furadeira no headset, headset dele é feito de, de, perfurador e de barranco, isso, maluco, isso, maluco, é disso que eu tô falando, é disso que eu tô falando, maluquinho, ó, ai, não, eu soltei na hora errada, meu vetal, ave maria, soltou mesmo, opa, pegamos mais um aqui, lindamente delicioso, os cara vai sair tudo, o maluco fica soltando esses streaks do setor, é, foi sem querer, não era pra soltar, eu fui soltar o IMP, ah, boa, galera, 14 barra 4, olha esse maluco, 32, esse cara é demônio, alma vendida, então é isso, galera, se você gostou, deixe seu like, se você gostou mais ainda, favorito desse vídeo, não é inscrito no canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreveu, por estar acompanhando mais, mais vídeos, as redes sociais do canal estão todas na descrição, não esquece de adicionar, porque você não posso perder nenhum conteúdo, também as pages de GTA, qual eu faço parte, queria mais uma vez aí, agradecer ao Prisim, ao maluco, e também ao Baconzitos aí, que tá com a gente, valeu, mano, tamo junto, é nóis, valeu, que heróis, fica com Deus, beijo nessas pessoas bonas gostosas e gordas, e fui!